Simbora então, minha gente, enquanto você vai compartilhando, nós vamos de música pra você, né? Enquanto você vai compartilhando... O que que tá chegando agora, hein, Tiago? Ah, vamos soltar aqui, Matheus, vamos já iniciar de começo com Daniel e Samuel, no quadro Recadinho dos Famosos, né? Tem uma participação aí do Daniel, né? Que faz parte aí com a dupla Daniel e Samuel. E então nós vamos abrir a nossa programação aqui com os clipes musicais, ouvindo uma moda que eles estão cantando ao vivo, Matheus, só do violão. Ao vivão? Não, ali tem talento, né? Na tela, Daniel e Samuel, mais que um diamante. Bom, nós estamos aqui, né, Daniel? Fazendo esta série de canções que marcaram a dupla Daniel e Samuel, a nossa vida, a nossa história, como nasceram as músicas, como Deus enviou as mensagens, que é o que a gente tem pedido. Eu e o Daniel, a gente sempre pede a Deus mensagens, mensagens que falem aos corações. E primeiramente elas falam com a gente, falam conosco. Então, mais que um diamante, é o hino que nós vamos cantar. Esse hino surgiu no início da nossa carreira, com muita dificuldade que a gente passava, né, Daniel? Exatamente. Lutas e mais lutas. Meu Deus do céu. Se eles falarem em prova, eu e o Daniel é especialista nisso, viu? Nós somos especialistas em provas. E eu sei que você que está nos assistindo, com certeza, também tem passado suas lutas e suas provações. Por isso Deus me mandou mais que um diamante. Um dia, eu estava dentro de um barracão que eu morava na Avenida Goiás. E lá, eu comecei a orar a Deus no início da noite. Minha esposa estava grávida do meu filho Samuel Júnior. E eu comecei a clamar ao Senhor, porque eu sentia necessidade de uma resposta de Deus. Você sabe aquele tempo em que você precisa de uma resposta do Senhor? Eu sei que você que está nos assistindo agora, também esteja passando por essa mesma situação, querendo uma resposta de Deus. Você já foi na igreja, Deus não falou com você. Já ouviu vários hinos, Deus não falou com você. Já leu a Bíblia e parece que Deus não falou com você. E você está nesse tempo. Existem esses tempos em nossas vidas. E foi num tempo desse que eu comecei a clamar a Deus. E quando foi mais ou menos de madrugada, o meu barracão se encheu da glória de Deus. E no meio daquela glória, eu vi a semelhança de um ser celestial em muito brilho, muita glória. E ele disse para mim, você vale mais que um diamante. E então, eu escrevi esse hino chorando. Interessante que no outro dia, Deus usou um pastor e disse assim, Deus manda dizer a você que a partir de hoje, a história de vocês é mudada. e Deus vai ampliar os horizontes e muitas canções maravilhosas vocês irão fazer. E realmente, isso aconteceu. Foi mais que um diamante que se tornou um divisor de águas no ministério de Daniel e Samuel. Não é verdade, Daniel? A partir da música mais que um diamante, nós passamos a viajar até para fora do Brasil. Eu dedico esse hino a você. Mais que um diamante. Deus vai falar contigo agora. Sabe por quê? Porque você ainda é filho. É filha. Filho, por quê? Muitas vezes você pensa assim Pensa que não tens valor Diante de mim Com a cabeça entre as mãos Você chora humilhado Como se fosse um menino No mundo jogado Como se eu fosse um covarde Esquecer-se de ti Filho, você não conhece o meu coração Eu te carrego guardado Na palma da mão Antes que você nascesse Eu já te conhecia Eu te gerava no ventre E você não sabia Filho, eu te amo Filho, eu te amo E você é importante pra mim Você vale mais que um diamante Vale mais que um diamante Eu amo você Você vale mais que um tesouro É mais caro que o ouro Eu amo você Você é o meu semelhante Minha obra brilhante Que não terá fim Eu vou te provar que eu te amo Eu vou te trazer pra juntinho de mim Minha Madeira Fui 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 Obrigado.